Raspberry P Então hoje vamos falar um pouquinho agora Desse bichinho aqui, o Raspberry P O Raspberry P é um computador completo Diferente do Arduino, onde eu tinha na verdade uma plaquinha De desenvolvimento, usando um microcontrolador, o Atmel O Raspberry P na verdade é um computador completo Do tamanho aqui de um cartão de crédito, vocês estão vendo Tem vários componentes, eu vou explicar em detalhe Um pouquinho mais em detalhe para vocês Mas dá mais ou menos para ver aqui Eu tenho as minhas entradas USB Eu tenho aqui o Jack para conexão com internet Ethernet, com 10 barra 100 Som, vídeo, etc Bom, eu vou entrar em detalhe Isso aqui saiu em 2012 São várias versões do Raspberry P Basicamente, isso que eu tenho na mão aqui, por exemplo É a versão, é o Raspberry P versão 2 Que foi largamente utilizado Até muito pouco tempo atrás Então um ano e pouquinho atrás mais ou menos Basicamente ele não tinha Ele não tinha, por exemplo, conexão nativa em Wi-Fi Então para conectar o Wi-Fi Basicamente o que eu vim aqui Eu pegava um DOM, uma coisinha dessa aqui Que é um, não, um conector Wi-Fi Colocava aqui Simplesmente colocava Instalava Numa USB E esse cara então vinha aqui E conversava com a internet Eu fazia o mesmo com Com o Bluetooth, por exemplo, etc Um ano e pouco atrás Nós tivemos o aparecimento Do Raspberry P Modelo 3 Que é o que a gente vai trabalhar mais O que a gente trabalha mais Você vê que eles são muito parecidos Se você olhar São Quase não há diferença Depois eu mostro para vocês Em termos de circuito São mais ou menos do mesmo tamanho, etc Esse aqui eu tenho só uma Uma tampinha aqui de plástico Mas É o mesmo É o mesmo Basicamente é a mesma placa, né Esses caras aqui Custam aí em torno de 25 dólares Você encontra por 35 Por aí Mas gira em torno de De 25 a 35 dólares As versões Essas versões do Raspberry P Eu tenho, na verdade Da mesma maneira que nós vimos Com o Arduino Existem Raspberry P Por exemplo Esse aqui que foi lançado No final do ano passado É o Raspberry P Zero Raspberry P Zero Custa 5 dólares Nos Estados Unidos E também é um computador Completo Não tem Wi-Fi integrado Mas que eu conecto externamente Mas basicamente é a mesma coisa A única coisa é que Esse aqui Onde eu tenho 4 USBs Estão vendo aqui São 4 USBs Esse aqui, na verdade Ele possui somente Uma entrada de USB Dá um mini USB aqui Né E Aqui eu ponho alimentação USB Aqui eu tenho Mini HDMI E isto Mas basicamente Eu consigo fazer Quase a mesma coisa Que eu faço Com Esta placa Com esta Por 5 dólares Isto é um computador Completo Com 5 dólares Eu não estou brincando Bom Sei que vocês estão Com chavida Mas o que é então O Raspberry P Vamos dar uma olhadinha Tá bom? Vamos lá Então a gente falou Como a gente comentou O Raspberry P Então Ele foi lançado No Reino Unido Em 2012 E ele é Ele foi basicamente Desenvolvido Para ensinar Crianças Usando Scratch Ou Python São suas linguagens Mais comuns Se você ver Scratch É uma linguagem Que você usa blocos É muito comum Para ensinar Crianças E o Python É uma linguagem De alto nível Que vamos dizer assim Seria como um basic Ou nessa linha Para nós dinossauros Que estão acostumados Lá atrás Mas é uma linguagem Super legal É uma linguagem Muito útil Tanto cientificamente falando Quanto Para makers Aí na eletrônica Muito bem Então ele é um computador completo Mas como assim Um computador completo? Vamos dar uma olhadinha Mais em detalhe Vamos pegar a plaquinha E dar uma olhadinha Nela em detalhe O que a gente tem aqui? O coração Obviamente Essa parte do meio dela Ele tem uma CPU Lembrem-se O Arduino A gente tinha um microcontrolador Aqui eu tenho uma CPU Completa Uma CPU de 64 bits De 4 cores Internos 1.2 GHz 16 Mega Perdão 1 GHz De RAM interna Eu tenho aqui Uma CPU De novo De 1.2 GHz 1 GHz De RAM E 64 bits Quer dizer É uma É um senhor Uma senhora máquina Vamos dizer assim Ele é muito 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 poderoso O Raspberry Pi Mais poderoso Que muitos Notebooks Simples Que a gente vê No mercado Muito bem Alimentação Desse cara A gente tem Ele é alimentado Com 5 volts Eu tenho aqui Uma micro USB Uma unidade De alimentação Eu vou e alimento Alimento O nosso Raspberry Pi Aqui eu tenho Um jack Para vídeo e áudio Tá certo? Integrado Eu tenho aqui Uma entrada Uma saída De vídeo HDMI Essa saída Então eu posso Conectar numa televisão Ou num monitor Para mim trabalhar Como computador Eu tenho 4 USB Portes USB Aqui Esses 4 ports USB Por exemplo Você pode colocar Um teclado Você pode colocar Qualquer dispositivo Da mesma maneira Que você usa Num computador Normal Então mouse Teclado Eu tenho Uma porta LAN Para a minha Ethernet E vai ser Em mecanismo Segundo E Essa é a primeira Grande diferença Entre o Raspberry Pi Versão 3 Da 2 Ele já tem Integrado Aqui na placa Pessoal Aqui nessa Na placa Eu já tenho Integrado Um Wi-Fi Onboard E Bluetooth 4.1 Um BL Então Isso dá Uma diferença Muito grande Porque basta Eu ligar Esse cara E ele já Me Vamos dizer assim Começaria a navegar Na internet O que é bem Bem interessante Ok Aqui eu tenho Meu micro SD Card slot O que é isso aqui O que é esse negócio Eu acho que é mais fácil Deixa eu mostrar Para vocês aqui Quer ver Por exemplo Deixa eu pegar Por exemplo Aqui está O nosso O nosso Raspberry Ok Aqui embaixo Está vendo Aqui embaixo Aqui embaixo Eu tenho Esse slot Aqui O que eu coloco Aqui Gente É isso aqui Eu coloco Aqui Um micro SD Por exemplo Em geral Hoje em dia Um 8 8 giga Um negocinho de 8 giga Desse aqui De memória De 8 giga Você Trabalha Você pode imaginar Fazer um Poderíamos pensar Que isso aqui Seria o HD Do Raspberry Então aqui Eu posso colocar Por exemplo Esse no caso Específico Aqui eu estou Com 32 giga Poderia ser 64 Eu já tenho 128 giga Quer dizer Na verdade Eu consigo ter Plaquinhas Dessa daqui De 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 alta densidade Com alta memória Mas o ideal É você ter aí 8 giga O sistema operacional Vai estar aqui dentro Está certo? O Linux Vai estar aqui dentro Você vai Você vai abaixar Isso aqui Do teu computador Você vai Entrando no site Para você iniciar Eu entraria no site Do Raspberry Pi Do Raspberry Pi .org Baixo O sistema operacional Linux Para ser usado aqui Carrego nisso aqui No teu computador Venho aqui Ligo aqui Alimento Alimento E ele vai começar Vai começar a funcionar Por exemplo Vamos pegar um caso real Quer ver? Vamos pegar Ó Isso aqui Está certo? Isso aqui é Um Aqui ó Um adaptador Né? 220 5 volts Legal? Beleza Vou ligar Vou ligar ele aqui Deixa eu pegar o Esse aqui é o Versão 3 Tá? Estou pegando Um Raspberry Versão 3 E vou ligar Então vamos ver aqui Eu vou Vamos ligar o bicho aqui Ó Está aqui Está ok? Está vendo? Tem um LED piscando aqui Ó Não sei se vocês estão vendo Está certo? Ele vai começar então Ele vai Nós vamos ligar Liguei né? Liguei esse Raspberry Ok? Perfeito Está piscando O que está acontecendo aqui Quando eu liguei Quando esse Raspberry For ligado O que ele está fazendo Ele está vindo aqui Né? No micro SSD E está Carregando Carregando O sistema operacional Linux Para dentro Para dentro Da placa Legal Beleza A partir desse Uma vez que ele está carregado Vamos dizer assim Se ele tivesse Eu posso ter Por exemplo Ele poderia entrar Num programa direto Que controlaria Alguma coisa Se eu estivesse usando Esse cara aqui Para controlar Um sistema eletrônico Qualquer Mas eu posso usar Como um computador Eu posso vir aqui Conectar um monitor Aqui por exemplo Ou conectar Como eu falei O teclado O mouse Aqui E fazer essa plaquinha Trabalhar normalmente Como um computador Comum Comum e corrente Tá ok? Grande vantagem Né? A gente pode usar Uma VPN E trabalhar com esse cara Por exemplo Em vez de eu ligar Aqui uma placa Ligar um monitor Ligar um teclado E um mouse Eu posso usar Por exemplo O meu teclado O mouse O meu monitor Do meu computador Aqui Aqui meu computador Aqui Meu Mac Eu posso Eu posso controlar ele Né? Ok Vou dar uma olhadinha Aqui então Então aqui Vamos procurar Vamos entrar no Raspberry P.org Então vamos lá Esse é o site oficial Do Raspberry Aqui no site Do Raspberry A gente vai pra Download Download A gente vai pro Nobs Ok? Aí vamos então Vamos baixar aqui Um download Zip Ok? Então aqui a gente Tá baixando Ele tem Alguns Alguns gigas Então vai demorar Um pouquinho Então vamos Vamos esperar aqui Ele baixar Ok? Uma vez descarregado O Nobs Ele vai lá pro download Então eu trouxe aqui A pastinha Deu O bicho Abrir Ele tá aqui Nós vamos precisar agora Pegar o conteúdo Dessa pastinha Ela tá aqui Tem um monte De tralha E tem que passar Isso pro disquinho Ok? Pra isso Vou usar então Aqui Esse cara aqui Que é o SD formater Tá ok? Ele vai te pedir A tua senha Do teu computador Porque você vai formatar Um disco Então tá aqui SD formater O disco da Apple O nome dele é o recovery Que eu tinha dado Então perfeito Então vamos dar um Quick format Eu vou formatá-lo Então tamo lá Tá formatando Perfeito Tá ok Então ele deu um quick Tá formatado O disquinho O que eu vou fazer agora Então É Vou abrir aqui O nosso Vamos lá Abrindo o finder aqui Vamos fechar esse cara aqui Que acho que eu não preciso mais dele Então vamos ver aqui Aqui tá o nosso disquinho Eu vou pegar então O conteúdo Aqui do Nobs Tá ok? Comandar Comand C E vou Por aqui dentro Então Comand V E ele tá trazendo então Todos os itens aqui Pra dentro do disquinho Ok Tá indo lá Tantantantantantantam Vamos esperar um pouquinho Ok Perfeito Então nós temos agora aqui Todo Tá dentro do disquinho Que eu chamei de recovery Aqui A gente tem então Todo o nosso O que a gente tá precisando Ok Vamos Tirar isso aqui Vamos né Vou ejetar Perfeito, EGT E o nosso disquinho então Está prontinho para ser usado Legal Uma vez que a gente tem o disquinho carregado Esse disquinho então a gente vai colocar Colocar aqui na ranhura O micro SSD vai entrar Nos lotezinhos que está embaixo aqui Do nosso Raspberry Lembrando, eu vou ter conectado um teclado E um mouse aqui nas entradas USB Por exemplo, e vou estar vendo Esse monitor aqui, muito bem Quando eu fizer isso O que vai acontecer aqui A primeira coisa que vai aparecer No nosso monitor vai ser Algo parecido com isso aqui Em geral tem uma ou duas opções Mas o que eu tenho que fazer Eu vou ter que instalar o Raspbian Que é o meu sistema operacional E o meu Pixel Que é o meu front-end gráfico Para mim Trabalhar dentro do Raspberry Para isso então eu venho aqui Clico em Raspbian Que é o recomendado Está ok E dou Pum E dou Venho aqui e coloco Install Pá, clico em Install Ele vai começar então A carregar Vai mostrar um monte de coisa Para a gente Quando termina Quando termina Você vai ter uma página Do Welcome to Pixel Que está aqui Powered by Raspbian Ok E o meu Pixel então Vai estar Configurado Isso aqui seria a tela Mais ou menos Não é muita diferença Em geral A cestinha aqui Fica aqui em cima E aqui embaixo Mas é É o que vai acontecer aqui Ok Perfeito Então vamos ver aqui A primeira coisa Que eu tenho que fazer É Isso aqui já está Na verdade Eu vou vir aqui Vou clicar Ele vai estar com uns xzinhos aqui Dizendo que eu não tenho Não está ligado no Wi-Fi Mas como eu estou usando A versão 3 A versão 3 já Como eu comentei anteriormente Ela já tem o Wi-Fi integrado O modo Wi-Fi integrado Aqui vai te listar As redes que você tem No caso a minha É o Huawei Time Cap Eu cliquei nessa rede Ele vai pedir a tua senha Você digita a senha da tua rede E você então Já está conectado Na internet Vamos dizer assim Já está o Raspberry O Raspberry Pi Conectado na internet A segunda coisa que eu venho Que eu vou fazer Eu venho aqui No Raspberry Aqui E vou clicar Eu vou clicar Nessas opções Então o Pixel Ele tem aqui Eu tenho várias Eu tenho programação Office Eu tenho várias coisas já Que já vem Vamos dizer assim Como sistema Default No sistema operacional Mas o importante Para a gente É vir nas preferências Clicar nas preferências Vai abrir uma opção De configuração Eu abro Opção de configuração Ele abre em System Eu ponho em Interfaces É muito importante Eu vir aqui Em princípio Está tudo desabilitado Eu tenho que habilitar O VNC e o SSH Pelo menos No meu caso Que eu gosto Porque eu não vou Ficar usando O teclado E o mouse E o monitor Conectado no Raspberry Eu gosto de usar O meu próprio Mac Vou usar o VNC Vou trabalhar com o Mac Remotamente Então eu venho aqui Coloco Esses dois Enemus Quando você der O OK Aqui Ele vai dizer Que precisa resetar Fazer um reset No Raspberry Ele vai iniciar de novo A tela preta Inicia de tudo E ele volta então A tela de novo Vai voltar Vai voltar aqui E você vai perceber Que vai ter Esse símbolo do VNC Então aqui instalado Está certo? E aí você clica nele Ele vai estar aqui Dizendo que é conectividade E o importante Ele vai dizer Qual é o teu endereço IP Que foi assignado Pelo modem da tua casa O modem que você tinha aqui Ele vai assignar Esse endereço IP Para você Legal Então vamos ver o seguinte Uma vez que eu tenho isso Eu posso ir lá Para o meu Mac Onde eu tenho Isso aqui Isso aqui é um servidor O servidor de VNC Vai estar aqui Vai estar Funcionando então Dentro do Raspberry Mas se eu for lá No meu Mac Está aqui Eu estou no meu Mac Por exemplo Eu tenho aqui já instalado Por exemplo Eu tenho um VNC Viewer Eu instalei aqui Então eu clico nele aqui Vou digitar aqui No caso Já está o 13 aqui Eu colocaria o que Conecto Ele vai pedir Username e password Eu deixo Como é a primeira vez Ele está o default O username é P E aqui está Raspberry Que é o password P Raspberry Que é o password Dou ok Pum Ele acabou de entrar Essa aqui então É a tela Essa aqui Eu estou no meu Mac Está certo E essa aqui É a tela Eu estou vendo O meu Raspberry Lá dentro Por aqui Pelo VNC Então eu posso vir aqui Olha lá Então eu tenho aqui Por exemplo Eu tenho lá Várias linguagens De programação Que já estão instaladas O DIN É muito legal Para você Como editor de programação Eu tenho Python 2 e 3 Aqui está vendo Scratch Eu tenho o Office Eu tenho o OpenOffice Todo instalado aqui Excel Tudo instalado Ethernet Eu tenho aqui O Chromium Que é uma versão Light Do Chrome Do Da Google O Web Browser Muito legal Alguns joguinhos Alguns acessórios Calculadora Image View PDF As preferências Como eu tinha mostrado antes Lembra Aqui está A configuração Que eu tinha mostrado Aqui está As interfaces No caso aqui Eu já habilitei tudo Beleza Isso aqui é muito importante Esse aqui é o terminal Esse aqui é o terminal Deixa eu abaixar Um pouquinho Depois você pode mudar O tamanho da tela Esse aqui é o famoso Terminal Se você não quiser trabalhar Tudo que você faz No Raspberry Pi Você pode fazer aqui Pelo terminal Você também poderia usar O terminal Do teu PC Do teu Windows Do teu Mac Se você quisesse usar Usando o SSH Remotamente Mas Eu prefiro usar o VNH Porque é mais legal Você ver visual Então aqui por exemplo Eu posso dar comandos Eu posso dar Comandos Linux Para mim Para mim verificar As coisas Para mim verificar O que eu tenho Eles são Um pouquinho mais complicados Teria que entrar Um pouquinho mais Mas enfim Algumas coisas importantes Por exemplo A gente vai ver Por exemplo Existe Eu posso vir aqui E usar o Nano Que é um editor Nós vamos ver um pouquinho Eu vou mostrar para vocês Se eu quiser mais para frente Vira aqui então E por exemplo Vamos ver Fazer um programinha Blink Então eu vou escrever Um programinha Blink Em Python Vou usar o Nano Que é um editor de texto Bem comum do Linux Então por exemplo Eu tenho aqui Eu poderia vir aqui E fazer um programinha Então eu posso vir aqui From Jip I.O.0 Que é uma biblioteca Que eu tenho Eu vou importar Eu vou importar A variável LED Aí Aí eu vou chamar Uma outra biblioteca Por exemplo Que chama Time E vou importar Uma função Que chama Sleep Ok Aí eu vou definir Por exemplo Eu vou definir aqui Por exemplo Que Uma outra Vou carregar Essa variável LED Vou dizer para ela Que ela vai ser Eu vou ter um LED Conectado no pino 14 Não interessa muito Depois vocês vão ver O que é Que eu estou escrevendo aqui Aí eu venho aqui Vou fazer Enquanto True Isso aqui basicamente É a mesma coisa Que a gente tinha Que a gente tinha lá Para o Para o No Arduino Quando eu fazia A função loop Então enquanto For verdadeiro Sempre vai ser verdadeiro E ficar girando aqui Eu vou dizer Ligue um LED Vou voltar tudo isso aqui Eu só estou mostrando Para vocês aqui O que interessa Para vocês verem O que é o editor Então Eu venho aqui Ligo o LED Desligo o LED Perdão Vou fazer o seguinte Ligo o LED Mando ele dormir Um segundo Aí eu venho aqui Desligo o LED Desligo o LED Depois que eu desliguei o LED Desligo o LED Aí vamos dizer Que eu venho aqui Durmo Mais um segundinho Tá ok Beleza Então por exemplo Isso aqui é um programinha Um programinha Blink. É um programinha Escrito em Python Peguei aqui Vou dar um Ctrl X Ele perguntou Se eu quero salvar Sim eu quero salvar Ele vai perguntar Para mim o nome É Blink Sim é esse aqui Eu dou um Enter Ponto Ele saiu E aí eu tenho então Esse programinha Blink Em Python Salvo Tá ok Ele está aqui Blink.pi Tá salvo então Aqui no meu No meu editor Tá ok Perfeito Ok Voltemos lá então Para o nosso Raspberry Ok Para ver um pouquinho mais Então terminar de ver E aí nós vamos Terminar de ver Mais umas suas características E entrar então nessa parte Na parte dos GPIOs Que eu vou falar um pouquinho agora E a gente vai voltar Nesse Blink aqui Tá bom Legal Vamos lá Então tudo bem Vocês já viram então Que o micro SD O Carlos Lores O micro SD aqui É o cara que então Vai ter o sistema operacional Linux Que vai vamos assim Fazer a CPU funcionar E o sistema Todo o computador aqui Rodar Legal Olha Um porte diferente Que eu tenho aqui Que é muito útil É um porte especial Para câmera Eu podia colocar uma câmera Uma câmera normal Aqui uma câmera Uma câmera USB Normal que vocês tem Uma câmera de HD Etc Para Para gravar Qualquer coisa Mas eu podia ter Uma câmera interna E eu tenho uma PICAM Que é uma câmera Especial de alta definição Do Raspberry Pi Que custa muito barato Menos de 10 dólares E eu posso colocar a câmera Conectada aqui E com isso Fazer vários projetos Eu fiz inclusive Alguns robôs Utilizando esse tipo de câmera Que vocês vão Eu vou comentar com vocês Depois Legal Muito bem E esse aqui É da mesma maneira Que nós tínhamos Na nossa placa De Arduino Eu tenho 40 pinos De GPIO General Purpose I.O. Input Output Pins General Purpose Input Output Pins Esses 40 pinos É a grande Exatamente a grande vantagem Do Raspberry Pi É por onde A gente faz a conexão Do Raspberry Pi Com o mundo físico É o nosso pulo do gato Maker Onde os makers Podem usar essa plaquinha Para controlar Da mesma maneira Que nós vimos Com o Raspberry Pi Eu posso vir aqui E controlar Mandar acender E apagar um LED E lembrem-se Se eu acendo E apago um LED Eu movo o mundo Eu ponho um relé Controlo qualquer coisa Vamos dizer assim Então essa é a grande vantagem Muito bem Um comentário Esses GPIOs Basicamente São GPIOs digitais Lembrem-se Uma grande vantagem Do Raspberry Pi Sorry Perdão Uma grande vantagem Do Arduino Por exemplo Do Uno Eu tinha Vocês se lembram? Lembram? Nós tínhamos 5 Entradas analógicas Aqui eu não tenho Nenhuma entrada analógica Esse cara Ele tem Somente Entradas e saídas digitais Eu consigo programar Se são entradas digitais Se são digitais Fazer comunicação Mas se eu precisar Precisar de um dispositivo Analógico Capturar um dado De um sensor analógico Eu preciso de um conversor Analógico Digital Externo Para converter Esse sinal analógico Em um sinal digital Para poder ser lido Pelo Raspberry Pi Mas isso é Muito simples De fazer Posso até Na verdade Deixar Um Arduino Responsável por isso E o Arduino Mandar as informações Via serial Para o Raspberry Para cada um Fazer um pedaço Da função Por exemplo É muito bom Em alguns projetos Legal Então é isso Gente Esse então É o Raspberry Pi No caso Da versão 3 Como nós vimos Estão todos os Principais componentes Aqui Eu alimento Através desse micro USB Aqui Eu posso conectar Meu monitor Através do HDMI Eu vou colocar O teclado E mouse Via os portes USB Eu posso conectar A internet Ou via Um cabo Ethernet Aqui na tua rede Local Ou posso conectar Aqui usando Usando Um Wi-Fi Ou Bluetooth interno Tá certo E Um Importante Como nós comentamos Muito importante É a conexão Para o mundo físico Via o GPIO Legal Então vamos dar uma olhada Aqui Como a gente comentou Vamos começar Com um blink Legal Da mesma maneira Que a gente tinha feito Lá com o Raspberry Pi O que acontece Se eu quiser fazer Um LED piscar Legal Mesmo esquema Tá aqui Eu tenho uma bateria Eu tenho um botão Eu tenho um resistor Um LED E se eu começar A pressionar Esse botão Pressiona o botão Pum Põe o botão Pressiona o botão Aqui para baixo A corrente vai circular E o LED E o LED Que é um diodo Emissor de luz Vai acender E ele vai Vai acender Tira o dedo do botão Corta a corrente Aqui Esse LED apaga Aperta o botão Liga o LED Então aperta o botão LED liga Desliga Solta o dedo LED desliga Fica assim Só ficar apertando Esse botão De um em um em segundo Esse LED Vai ficar Piscando De um em um em segundo Legal Da mesma maneira Que a gente tinha feito O que nós vamos fazer É o seguinte Vamos conectar O Raspberry Pi De tal maneira Que ele Quando eu olhar Esse pedaço De cá Ele vai ser O dedo Que vai apertar O botão Tá certo Fisicamente Eu tenho aqui O Raspberry Pi Olha o que eu vou fazer Gente Esse pino aqui Tá certo Esse pino Esse pino aqui É um pino terra Um pino terra Tá aqui Tá no Ó Ó Ó K K Todo do LED Tá ligado No terra Então o K Todo do LED Tá ligado Nesse pino Que é um pino terra Que eu sei Que é terra Tá E o Tenho aqui Então eu tenho Do LED Do outro lado do LED Eu vou pra uma resistência Do LED Eu vou pra resistência Do LED Eu vou pra resistência E o outro lado da resistência Eu vou pra esse pino Do Raspberry Pi Que eu sei Que é o pino 14 Tá É o GPIO 14 Tá Do Do Raspberry Perfeito Perfeito Legal Então como é que a gente faz Pra esse negócio funcionar No caso específico aqui Eu trabalho Como comentei com vocês A gente trabalha com Linux Eu venho aqui Num editor Isso é um editor de texto Né Do Basicamente É um default No Linux Né E No caso Ele chama O nome dele é Nano Tá É um Nano E eu venho aqui E vou escrever Um pequeno programinha Em Python Para acender e apagar esse LED Então o que eu vou fazer Eu vou chamar Eu começo O que eu estou fazendo aqui Eu estou chamando Uma biblioteca Que chama GPIO0 Tá certo Estou importando Uma variável Né Uma função Que se chama LED Já está definida Nessa biblioteca Vou chamar aqui Uma outra biblioteca Né Que se chama Time Eu vou importar Uma função Que chama Sleep Tá certo Vou definir Da mesma maneira Lembra Vocês se lembram Que a gente definiu Lá No Arduino Que o pino 13 Lembram lá O pino 13 Era um pino Que ia ser Ia ser uma saída Etc Né Para alimentar o LED Eu estou definindo aqui Que nessa função LED Ela já é pré-definida Interna O pino 14 Eu vou chamar de LED Então é uma variável O pino 14 Que já está definido aqui Ele Nessa variável LED Na verdade É o pino 14 E ele já está E como é Essa função LED Aqui Né Dentro dessa biblioteca Eu já sei Quando eu defino isso aqui Que ele já Internamente A biblioteca define Que isso aqui Esse GPIO É um GPIO de saída Tá bem Beleza Aí eu vim aqui Essa parte equivalente É como aquela parte do loop Então enquanto for verdadeiro É óbvio Que esse exercício aqui Enquanto verdade E O que que eu faço LED Que é esse LED Que eu defini aqui On Slip um segundo Durmo um segundo Apago o LED Durmo um segundo Volto aqui Ligo o LED Um segundo Etc Etc Tá certo Por enquanto eu tenho um texto Gerei um texto Aí eu venho aqui Né Dou um Ctrl C Para salvar Essa Ctrl X Ele vai sair Pergunto se eu quero salvar Sim eu quero salvar Salvei esse cara É um blink.py Que é o nome que eu chamei Eu vou vir aqui No meu Na minha No meu Monitor Né No meu monitor Do Do Raspberry E vou Digitar Essa linha Aqui Essa linha De De comando Python Né Blink.py Ou seja Eu estou chamando O meu O meu Programa Python Tá certo O meu processador Python O meu compilador Python Ele vai chamar Esse programinha Vai compilar O programa E vai executar O programa Tá certo E quando ele executa O que vai acontecer O LED vai começar A piscar Nessa frequência Aqui de De um segundo Tá certo Vocês viram que é bem De uma maneira Bem simplificada Mas é muito Equivalente Ao que a gente Tinha feito Lá atrás Com o Nosso Arduino Ok Legal Bom A gente acabou de ver De ver como O Raspberry Pi Funciona O que é o Raspberry Pi Um computador completo Tamanho no cartão De crédito Vamos assim Se usarmos a versão 2 ou 3 E Através Dos seus GPIOs A gente pode controlar Então Nós vimos como Controlar um LED Mas na verdade Com isso Eu posso controlar Várias coisas Eu posso controlar Motores Servos Eu posso Ler sensores E etc Ok Então vamos dar uma olhada Num projeto Que eu fiz Utilizando Do Raspberry Pi Conectado na internet A ideia é um robô Controlado pela Internet Ok Vamos lá Então Esse aqui Era o meu Do lado Do lado Direito Do seu vídeo Está vendo Mais uma foto Do robô Ele tinha 4 rodas Mas era controlado Duas a duas Essas duas rodas Estavam conectadas Juntas Os dois motores Do lado esquerdo E do lado direito Eu tenho aqui Dois servos Que controlam Essa câmera Que é a PICAM Então esse servo Ele faz O tilt Ele faz A câmera Ir para cima Ou para baixo Na vertical Sobe e desce Esse outro Esse outro Servo Faz a câmera Ir na horizontal Aqui na esquerda E direita Então eu consigo Fazer com que a câmera Se movimentasse Em várias direções Na direção espacial Aqui Ok Então aqui está O Raspberry Pi Aqui atrás Conectado nos motores E O sistema de Pan tilt Para controle da câmera Ok Legal E tudo isso aqui Estava ligado Então na internet Eu controlava isso Através de uma página Na internet Aqui faz o Raspberry Aqui eu controlava Eu controlava Os motores Através De vários pinos GPIOs aqui Está certo Tem uma ponte Uma ponte H Que controla os motores Eu tenho dois servos Que eram Para controlar Outros dois GPIOs Que controlavam A posição dos servos Que por sua vez Posicionava Em termos espaciais A câmera Ok E todas Essas gravações Aqui Toda a gravação Da câmera A posição Ia para a internet Onde eu controlava Através de uma página Então desenvolvia Uma página Aqui em HTML Javascript Onde eu conseguia Então Vim aqui E controlava Para cima Ou para baixo A câmera Esquerda Direita Movimentava O robô Esquerda Direita E etc Ok Então era Era um robô Controlado Pela internet Esse foi o primeiro Projeto Que eu fiz Somente Nesse caso Somente Utilizando O HuskyBerry Peek Bye bye Pessoal Até mais Tchau 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 Tchau